Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Deus abençoe todos nós! Cascão! Meu p*** com a mão! Eita! Mas ele botou um golfinho! Ah, tem um golfinho! Eu quero um golfinho, um elefanto! Elefanto é gostoso demais! Um girafo! Como que é? Eu vi esse dia um vídeo de briga de girafa! É bom? Só pescoçada! Maneiro, cara! Eu vi também baiacu comendo lacraia! Lacraia? Às vezes aparece esses bagulho tudo, que é maneiro! É maneiro! Eu dou um like em tudo! Nesse vídeo aqui, a gente vai falar do Grêmio! Seleção do Grêmio para a próxima temporada! Vamos falar das especulações do Grêmio, tá? E essa notícia, ela surgiu aqui com o Wagner Martins! Tem um canal no Youtube aí! Ele era da Fox! Eu não sei se ainda... Acabou, né? Eu acho, eu não ouvi muito dos vídeos, mas eu acho que ele fala de Grêmio basicamente! Ele aparecia bastante no Fox Sports Radio! Sim! Eu vi também no... qual que é ele? Do Twitter lá? Ele e o outro repórter lá, pelas histórias que eles contavam... Só espetada nas mulherzinhas! É mesmo? É, safadões! Ah, Wagner Martins! Aí sim, Wagner! Vou chamar de Wagner não! Wagner não! Wagner não! Só espetada! Só tomando o não da mulher! Só espetada violenta! É mesmo? Então vamos lá! Primeiro, especulações, tá gente? Mais essa notícia veio do Wagner Martins nessa primeira parte, que é a do Douglas Costa! O Douglas Costa que tá falando aí, lá na Europa! Ô galera! Acho que eu não vou ficar mais! Tô cansado! Porque o cara zoou ele lá, lembra? O que o cara falou? Ele falou, e aí, como é que tá? Ele falou, campeão! Campeão! É, exato! E aí, como é que ele fica com ser campeão no banco? O banco tá quentinho, eu tô na bala! Tô bom né, meu irmão? É nóis! O Douglas Costa, você acha que ele quer jogar? Não, o Douglas Costa tem 30 anos, Rafael! Eduardo, com 30 anos, ganhando salário sem fazer nada, é o meu sonho! Não, mas assim, ele não joga... Imagina você 4 anos atrás, agora 5 né? 5 anos atrás, você não fazendo nada e ganhando quase mais de 1 milhão por mês! É o sonho! É, opa! Você ia querer... Eu te dou 1 milhão por mês, pra você não gravar mais vídeos! Só pra você ficar sentado! Você vai querer ficar gravando vídeo? Ah, vai cagar, Eduardo! Vai mentir pra tua... Eu acabei de falar que eu nem respondi! Eu não falei que ia gravar vídeo! Jogar boss nenhuma, ele quer ganhar dinheiro! Vai ficar de boa! Não vai fazer nada! Jogando games... Não vai ser melhor do mundo mais, não vai pra Copa... Tá na boa! Tá na dele! Douglas Costa tá no bairro de Munique emprestado pela Juventus, a gente sabe! Jogadoraço, cara! Muito diferenciado, mas tem muitos problemas físicos! A gente sabe disso também! Infelizmente, na última Copa, se não tivesse, tinha dado bom! Porque ele... Toda vez que ele entrou... Mano... Era num contra um, era difícil para o Douglas Costa! Muito diferenciado mesmo, cara! Uma pena não ter... Acabou perdendo espaço na seleção, por causa daquela cusparada lá, que ele errou, né? Mas eu acho que ele recebeu uma pena que os Jogos poderiam receber também! Errou e... Mas poderia, pô! Pô! Eu tenho voltado! O Douglas Costa errou e tal! Volta! Isso é importante! É assim... É pegar certos jogadores pra ser exemplo com os outros, né? Né? Só pra ser bote expiatório mesmo, é beleza! Enfim! Não é porque a gente sabe se o Neymar dá cusparada lá, vai tomar uma... Uma carcada! Mas vai voltar, né? Capitão! Então tem que ser igual pra todo mundo! Exato! Também! Concordo! Mas enfim, o Douglas Costa pode voltar pro futebol brasileiro, porque ele não tá ficando entre os titulares no Bayern de Munique, por opção do técnico, né? Do Hans Flick! Na Juventus também já tava sem espaço na temporada passada, continuou não tendo muito espaço no Bayern, então ele fez uma volta pro Brasil com bons olhos! E o Grêmio, é lógico, é um dos principais candidatos a contratar o Douglas Costa, mas tem a disputa do Flamengo também, o Flamengo também tá interessado, lógico, mas o Douglas Costa, cara, qualquer time que ele chegar, o Douglas Costa chegar no Brasil é titular em qualquer um? E é mais de milhão! Qualquer um, tá? Ou seja, alguns times só que podem... O Douglas Costa é titular em qualquer um? Joga! Não tem nenhum clube no Brasil que o Douglas Costa seria reserva! É! Você pode assim, ó... Tá em forma! Ai, Rony Rústico! Marinho, filho, que foi o melhor jogador da América aí, o Douglas Costa é titular no lugar do Marinho, entendeu? Bruno Henrique! Titular do Douglas Costa! Condições técnicas, ele é superior a todos aí que ele disputaria a vaga, mas enfim, os dois estão interessados, mas o Grêmio está à frente segundo o Wagner Martins, tá certo? É, até pela questão de coração... Além do Douglas Costa, ele traria com ele mais três indicações. É, porque o Douglas Costa está falando na Europa, ó, vamos lá, vamos voltar comigo, vamos jogar no Brasil... Vamos jogar no Grêmio! Vamos jogar no Grêmio! Vamos fazer o Super Grelão! Super Grelão! Olha, Grelão, Grelão! Super Grelão sulista! Mas enfim... Grelão tricolor! Os outros três jogadores são o Rafael Carioca, que joga muita bola... Joga muito! Muita bola! Que tá lá no México! Tá lá no Tigres, né? Que eliminou o Palmeiras no Mundial! O Higuaín! O que? O Higuaín no Brasil tá um salseiro da pena! Ia! Mas eu acho bem difícil! Quem tá jogando lá naquela Tranquila, né? Rafael, não chama o MLS de Tranquila? Não é assim! Né? Ah, mas pra um jogador de ponta é! Não é! É! Ó o Nani mandando ver! Nossa Senhora! Você não queria o Nani no Timão? Sei lá... Tá aí o silêncio, Rafael! Eu tô anestesiado! Tá aí o silêncio, Rafael! O Nani, ó! Ele tá arrebentando! Eu tô igual o... Como que chama lá? O gato a jato! Imagina o Pato e o Nani! Eu tô igual o gato a jato sem clima! Sim! Imagina o Pato e o Nani no Timão! Sem corda! O Timão tirou a corda do meu ser! Hein? Pato e o Nani no Timão! Você já falou o Timão? Eu já fiquei triste! É! É ruim! Tristeza! Enfim! E também o Rafinha! O Rafinha é aquela coisa, né? São amigos! Mas o Rafinha a gente sabe que tá bem perto do Flamengo! Talvez seja anunciado já! É! Já tem anunciado a hora que a gente gravou o vídeo aqui! Então... São esses três jogadores mais o Douglas Costa! Eu acho que chega só o Douglas Costa, meu irmão! Já faria uma baita diferença no time qualquer do Grêmio! Pois é! Então assim, no Grêmio, muita coisa! Muita coisa mesmo! Em qualquer clube, né? Você joga ali o Rafael Carioca e o Douglas Costa, já dá uma encorpada no time! Sensacional! E o Guainha eu acho bem difícil porque ele acabou de assinar contato com o Inter Miami! Não sei se o Beckham tá insatisfeito com o desempenho dele que não tá bom também! Né? Que não foi bom enquanto ele jogou! Mas... Enfim! É um carro importante! Ficaria doadinho ali de casa, Eduardo! Importante! Importante! Bem perto do Buenos Aires ali! É perto! Acho que é um voo de uma hora e meia ali! Você pega uma charrete aí e em sete dias você tá lá! É! Ou voo de uma hora e meia ali! Você pega ali em Porto Alegre e Buenos Aires! Você preferir avião e for mais rápido! É! Ou vai de motoco, né, Rafael! Ó! Igual o Che Guevara! Pega a rota CCCC e Pimba! É! Diário de motocicleta! Diário de motocicleta! O Bigode já veio 20 mil vezes! Sim, com certeza! Mas, enfim! Encerrando essa parte aqui, tem outras duas especulações envolvendo o Grêmio! Uma delas é o Cássio, né? O goleiro! Porque a torcida do Grêmio está insatisfeita com os goleiros do time! Nossa! Paulo Vítor, Vanderlei! Né? Mas também a torcida do Grêmio fala que na base tem uns caras muito bons que o Renato não põe! Que ele é teimoso e igual de velho! O goleiro de base também é meio... Renato gosta de jogador velho, hein? Gosta! Contrário do TTTQ! TTTQ! Mas ele gosta de jogador velho! A gente sabe disso! Mas o Cássio, segundo o que estão falando, o Grêmio está atrás! Mas o presidente do Grêmio chegou e falou que não tem interesse nenhum! Mas a gente sabe que dirigente de futebol manda sempre a sair! É! Mas já disseram aí que fizeram a proposta do Corinthians a dar 10 milhões no Cássio! Doze! Doze! Porque estão... Os 10 não agradou! Não dá 12 no Cássio! E emprestar o Jean-Pierre... E o Everton! E o Everton Cardoso, que veio de São Paulo natural com o Luciano! Pagando metade do salário, mas por empréstimo! Por empréstimo, um ano! Eu sou o William que pega a carta assim, ó! Cago 5kg de bosta numa carta, embrulho e mando de volta! Ah! Vocês estão de... Estão de jogo aqui, né, meu irmão? Nós estamos cagados de dinheiro, mas não estamos... Ué! Assim... E a gente tem que entender assim! Não faz sentido! Jean-Pierre! Muito bom! Mas o Jean-Pierre muito criticado justamente pela postura em campo! Muitas vezes sonolenta, que muita gente reclama! Parecida com um certo jogador que o Curis comprou na temporada passada! Lua! Pois é! Então, o Everton! E o Everton só se machuca! Muito bom também! Mas também com muitos e muitos problemas físicos, tá? Que saiu do Flamengo pra ser campeão! Lembra? Não! Foi pro São Paulo pra ser campeão! Aí foi pro Grêmio pra ser campeão! Não foi também! Enfim! E o Flamengo foi campeão! Pô que pagou 20 no Lua vai vender o Cássio por 10! Eu vou lá no Parque São Jorge, pego do Ilho e brinco com ele de pinha! E por que essa parada do Cássio é tão estranha? Assim, o Cássio tem 33 anos! Pela idade, beleza! Pra goleiro tá bom, mano! Ele é, simplesmente, um dos maiores goleiros da história do clube! Se não o maior goleiro de todos os tempos do Corinthians! O maior acho que é! Tá? Talvez não o melhor, porque o melhor acho que foi o Dida mesmo! O maior ele é! Mas o grande goleiro da história do clube deu o título mais importante, os dois títulos mais importantes da história do clube vieram através do Cássio sendo extremamente importante em ambos! Então, cara, tudo isso cai no preço aqui! Tá certo? Então, acho 12 milhões muito pouco! Talvez, talvez, uma grana, sei lá, uns 25, mais um jogador direto sem empréstimo, aí talvez valha a conversa! Porque é esse tipo de conversa que eu acho muito difícil o Corinthians ter esse tipo de conversa! Não, eu não acho! Né? Você não acha? Mas, enfim... A pai do Corinthians fala, ah, faz 5! Eu faço por 5! E você me dá só o Jean-Pierre! Me dá só o Diogo Barbosa! E eu pago 80%, você paga só 20! E a gente paga o salário do Cássio, tá bom? Tá bom! Então, assim, é uma crise financeira também do Corinthians, é muito grande, então a gente tá falando de outra parada, né? Em São Paulo, quem não tem crise financeira se chama Palmeiras, o resto, meu irmão, tá tudo no limbo! Cuidado em São Paulo, o nosso amigo fala que não, aqui não é Corinthians, meu irmão! É, meu irmão! Tá bom, vai lá! Calma, hein! Eu gosto de São Paulinho que ele é soberba até quando tá atolado na merda até aqui, ó! É soberba até quando tá atolado na merda até o meu esposo! Calma, gente! Calma, gente! É difícil essa situação! Você não lê o jornal, você não vê o crack, né? Pra ver como tá as coisas! Ah, mas é só ele as play clubistas! E também tem a especulação do Roger Guedes, como a gente falou no vídeo do Mercadinho, que eu não sei se vai sair primeiro ou antes que esse aqui, antes ou depois, mas, enfim, o Roger Guedes tem pretendido, quer voltar pro Brasil, é pretendido por Grêmio, por Flamengo e pelo Atlético Mineiro, tá? A briga entre os três aí! Mas eu acho, cara, de todos esses não aqui, se vier o Douglas Costa... Tá bom! E pegar um goleiro show! Tadeu! O Tadeu no Grêmio... Felipe Alves! Jogava, mano! Goleiraço! Não pode! Quer gastar o dinheiro, mas não dá um pole, vai no caso! Também! Futuro! Pensa pra frente! Pensa pra frente! Ou o John ou o João Paulo aí, tentar um dos dois, que seja por empréstimo... Ivan da Ponte Preta! Ivan da Ponte Preta! Entendeu? É mais fácil tirar o Cássio ou o Ivan da Ponte Preta! Entendeu? É! Pela grana... Pela idade também é mais difícil, né? Mas enfim, mas assim... É tentar alguma coisa, mas assim, não vai sempre no... Pô, é o... E assim, o Cássio é muito grande pra história do Corinthians, assim... Lógico que ele vai ser mais caro, mano! É difícil, cara! Então assim... Tudo bem que ele começou a carreira no Grêmio, mas a vida do Cássio foi no Corinthians! Ele começou no Grêmio, depois foi embora! Pô, é mais fácil você tirar o Santos do Atlético Paranaense? Não sei se ele é mais fácil! Porque é mais novo! O Atlético sempre foi difícil de comprar! Difícil de comprar! Não, mas se você oferecer jogadores, aí você pode criar... É, talvez! Mas enfim, quero saber a sua opinião, o que você acha, gremista... É que o Grêmio tinha que falar, eu levo o Cássio e o Lua! Aí você pode dar 10 reais! Você leva os dois! Se você levar o Lua, Grêmio, pode levar o Cássio! Nós dá o Cássio junto! Nós vai lá e sequestra o Walter de volta, tá tudo certo! Se o Walter não tivesse ido... Vai jogar o Donnelli, meu irmão! Vai jogar o Donnelli! Vai! Mas se não tivesse ido o Walter, podia ter levado o Cássio! Enfim, eu quero saber a sua opinião, tá? Gremista, você que acompanha mais, a gente não acompanha tanto igual você! Obviamente, se tiver alguma correção, faz aí nos comentários! Grêmio! Grêmio doido! Eita nóis! Vambora, né? Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu! É nóis!